O artigo definido, o artigo definido, o artigo definido, quando está claro sobre o que ou sobre quem estamos falando. Veja, what is the name of this street? Qual é o nome desta rua? A rua só tem um nome, então qual é o nome dela? Who is the best player in your team? Quem é o melhor jogador de seu time? Só tem um melhor jogador. Can you tell me the time, please? Você pode me dizer as horas? My office is on the first floor. Meu escritório fica no primeiro andar. Só há um primeiro andar. O primeiro andar deste prédio. Vejam aqui na letra C. O sol, a lua, o mundo, o céu, o mar, o interior. Só temos um de cada, certo? Vejam. The sky is blue and the sun is shining. O céu está azul e o sol está brilhando. Do you live in a town or in the country? Você mora em uma cidade ou no interior? The police, the fire brigade, the army, o exército, o corpo de bombeiros, a polícia de uma determinada cidade. Vejam. Ele está em mais o, no exército. Ele está no exército. E não em um exército. Ok? The top, the end, the middle, the left. O topo, o fundo, a esquerda, a direita, o meio. Vejam algumas frases. Write your name at the top of the page. Escreva seu nome. No, em mais o, no. No topo da página. Só tem, só existe, um topo. Só existe uma parte de cima. Portanto, da. My house is at the end of this street. Minha casa fica no final desta rua. The table is in the middle of the room. A mesa fica no meio da sala. No centro, né? Nesse caso. Do you drive on the right or on the left in your country? Você dirige on the right, na direita ou na esquerda em seu país? São frases prontas com o THE. Coisas das quais só existe uma. Paula is learning to play the piano. O inglês usa o THE antes de nomes de instrumentos. Paula está aprendendo a tocar piano. O americano não usa o THE. Mas aqui sim. I listen to the radio a lot. Eu escuto muito rádio. I listen to the radio a lot. Se eu escuto muito rádio com o THE, eu não uso o THE como? Vejam aqui na letra D. Television. I watch television a lot. Viram? Não temos aqui o THE. What's on television tonight? Ou what's on TV tonight? O que vai passar na TV hoje à noite? Mas se você está se referindo ao objeto, vejam. Can you turn off the television? Você pode desligar o televisor. Café da manhã. Breakfast. Fit. Breakfast. Lunch. Dinner. Almoço. Jantar. Não usamos o THE com essas palavras. Vejam. What did you have for breakfast? O que você comeu no café da manhã? Dinner's ready. O jantar está pronto. Quando você usa next ou last, mais, semana, mês, ano, estações, dias da semana, você não usa o THE. Vejam. I'm not working next week. Não vou trabalhar semana que vem. The next week seria a semana depois da próxima. Existe, mas não aqui. Quando você quer dizer a semana que vem, depois da qual você está. Eu não vou trabalhar semana que vem. Did you have a holiday last summer? Você tirou férias no verão passado. Então vejam que em português eu às vezes uso o THE e em inglês não. Você tirou férias no verão passado. Então vejam que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?